Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou o Ícaro e nós estamos tentando dar uma volta ao mundo de carro. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês um lugar muito legal que fica aqui em Blumenau, que é a Vila Germânia, que vocês podem ver aqui atrás, que já está toda enfeitada de Natal. E nós vamos mostrar para vocês aqui um pouco dessa atração. Aqui acontece também a Oktoberfest, que a maioria de vocês deve conhecer aquela festa tradicional. Então fica com a gente até o final que o vídeo de hoje vai ser muito legal. Então como é que está organizado aqui? Tem a parte dos restaurantes, que servem aí, como eu falei, as comidas típicas. Deve ter outras opções também. Tem aqui algumas lojas que vendem souvenirs, essas coisas. Então ó, copo para tomar cerveja, aqueles canecões, um relógio bavariano. Então é bem interessante. E assim, é aquela... Aquela tendência bem voltada aí para a cultura alemã. Aqui tem uma pista de patinação. Olha lá, tem um salsichão alemão ali, igual daquele que a gente comeu lá em Bergen, na Noruega. Vou deixar uma foto aqui. Editor, põe a foto aí. Aquela foto do salsichão lá. O salsichão era bom, você não gosta, né? Não, eu prefiro outra coisa. Aqui tem uma outra praça de alimentação. E aparentemente é isso, né? É, que acabou. Vamos ver o salsichão ali. Esse branco deve ser de vitela. Do que que é essa salsicha mais branca? Ela é de suína. São umas duas, mas são suínas. Aham. Só que essa aqui, essa aqui é milho e essa aqui é mais... Qual que é milho? Porque a periferia é milho, né? Olha aí. Ela é mais úmida. Ah, legal. Tá. Batata frita com salsichão ali. Quarenta pila. Eu acho que essa parte é mais meio tipo fast food. E aí a parte lá da frente é mais barzinha, entendeu? É. Então a gente sentou aqui nesse primeiro restaurante que tem todo o típico alemão. Renata pediu uma Coca Zero, mas eu não pude deixar de experimentar um chope aqui da região. É um chope fraquinho, é um pilsen, eu não tenho costume de beber, mas vamos experimentar pra ver se é bom. E a gente pediu também, a gente vai mostrar daqui a pouco, uma batata hosti, que é com linguiça aqui da região também, linguiça monumental, bem gostosa. Então agora experimenta. Vamos ver a reação ao vivo. Vamos ver. Gostoso. Bem leve. Acho que eu consigo tomar isso aqui tudo. Então nós pedimos aqui, como eu falei, né, a batata hosti, a Renata tá cortando ali. Vou mostrar pra vocês. Mas tem que falar um recheio. É um recheio que chama linguiça blumenau, que vem com mussarela e vem com orégano. Ó que beleza. Vai lá. Experimentar, hein. Já sei que tá bom, né? Já sei que tá bom, né? E aí? Delicioso? Aprovado? Valeu a pena? Então bora comer, senão vai esfriar. A gente veio aqui no caixa pra pagar, ó. Olha que legal. Todos os chopes aqui que servem na casa. As torneiras. É muito chope, é muita coisa. E ó lá, eles servem ali na torre, ó. Muito legal. E olha aqui a quantidade de... De cerveja que tem. Artesanal, de tudo quanto é tipo. Aqui na prateleira pra poder... Quem quiser comprar e levar pra casa. Muito, muito, muito legal. É... Obviamente, né? Não podia faltar a sobremesa. Então a gente pediu aqui um Apple Strudel. Veio com sorvete. Sorvete tá meio derretido ali, mas tá legal. E aí? Eu adoro isso. Gostoso? É... Na medida certa, é doce, sabe? Não é muito doce. É muito bom. Eu adoro. É igual a... A tortinha de maçã do Mac? Você nunca comi? Não, não é. Certeza que não é. Mas e aí? É bom com sorvete ou sem sorvete? Ah, é bom com sorvete. Gostei porque ele é quente, né? Ah, boa. Boa. Maravilhoso. Tá aprovado? É, aprovadíssimo. Então é isso, galera. Esperamos muito que vocês tenham gostado do nosso passeio aqui pela Vila Germânica. Nós adoramos. Foi muito legal tanto passear quanto experimentar aí os pratos típicos daqui. E tá cheio. Hoje é uma terça-feira à noite e tá lotado. O bar que a gente tava sentado lotou, assim, muito rápido, né? É, é isso aí. Bem movimentado. É, acho que a galera vem passear aqui mesmo porque é super legal. Bem agradável, cheio de criança, cheio de parquinhos. Passeio bem família. Tem família. Então é isso. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Deixe seu like, deixe seu comentário. Não esquece de botar o sininho porque senão você vai perder vídeo aqui da nossa viagem e você não pode perder nenhum tipo de vídeo. Tá bom? Então é isso. Tamo junto e... Amo agora. Valeu! Tchau. Tchau, tchau. Tchau.